Esse é o DJ HG Moleque é brabo Moleque é brabo Aê caralho Contrado assinado com a putaria Até 2030 Vai ter que aturar Toma bala, toma bala, toma bala 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 Ai piraya É só virada 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 Moleque é brabo Moleque é brabo Aê caralho Contrado assinado com a putaria Até 2030 Vai ter que aturar Toma bala 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 É só pintado É só pintado